Não sei quantas vezes que já tentei essa letra, mas vai acertar Deve ser a sétima e oitava E se vem pra na minha base, se vem pra na minha base Cai de paraquedas na minha pica no combate Cai de paraquedas de cima do checkmate Cai de paraquedas em cima da dezessete De buceta aberta em cima dos mule- De buceta aberta em cima dos mule- Cai de paraquedas de cima do checkmate Cai de paraquedas de cima do checkmate Eu vou, eu vou te botar Eu vou, vou te penetrar Eu vou, eu vou te botar Eu vou, vou te penetrar Chega de ilusão e vamos trazer Chega de papo furado na chachata eu vou gozar Na chachata eu vou gozar Na chachata eu vou gozar Chega de papo furado na chachata eu vou gozar Chega de papo furado na chachata eu vou gozar Jibikaiji para aprender Jisimado Shaki Nós se achar de ouvre Chega jibikapofurado Nós se achar de ouvre Jibikaiji para aprender De cima do check mode DJs TR PROD 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 DJs TR PROD 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 Prod